Quando um filho tem dó da sua mãe, imediatamente o que acontece com essa mulher ou com esse homem? Ele vem aqui pra um lugar de igual ou vem aqui pra um lugar de pai ou mãe dessa mãe. Isso faz com que essa pessoa saia do seu lugar. Todos nós só temos força quando estamos no nosso lugar. Quando nós nos tornamos defensores, salvadores do destino dos nossos pais, aqui eu tô dando o exemplo da mãe, mas pode ser também com o seu pai, automaticamente a gente perde a força de impacto, a força de ação, a força que nos impulsiona para a prosperidade, para a saúde, para os bons relacionamentos, para a vida, para usufruir da vida, inclusive para sair da sobrevivência. Inclusive se você está sobrevivendo e não vivendo, bem possivelmente você tem uma dinâmica aqui com essa mãe ou esse pai ou até mesmo alguma outra pessoa desse sistema familiar como um vô, uma vó, algum antepassado. Qual é a solução? Uma excelente solução é você constelar. Para se constelar a ordem é restaurada, você volta para o seu lugar e quando você faz isso você tem força. E quando você tem força você pode prosperar e fluir na sua vida. Para agendar essa sessão comigo, caso você me dê a honra de ser a facilitadora dessa consciência, dessa cura para você, basta você entrar no link da Bi, me chamar e nós seguiremos juntos. Obrigado.